Hoje, no Brasil, existem mais de 35 milhões de crianças. E a hiperhidrose é um problema que afeta, em média, 5% dos pequenos. Isso acaba afetando o desenvolvimento social e psicológico das crianças. E pior, muitas das vezes, nem é notado pelos seus responsáveis. Eu sou a Rafa Post e hoje vamos falar sobre suor excessivo em crianças. Por isso, a informação é vital para que pais e responsáveis busquem por ajuda especializada. E assim, minimizar os efeitos da hiperhidrose infantil o quanto antes. Caso você conheça alguma família que passe por isso, envie esse vídeo para eles. Alguns crianças podem se sentir com muito calor. Até mesmo em momentos que não faz tanto calor assim. A partir daí, os baixinhos podem apresentar pele muito oleosa, suar demais e reclamar da sensação de calor ou abafamento. Esses sinais mostram que a criança pode estar desenvolvendo sintomas da hiperhidrose infantil. Um problema que chama a atenção pela quantidade de suor no corpo. Há diversos fatores para o aparecimento da enfermidade na criança. Tais como o estresse do dia a dia, a genética e até certas alergias. A criança tende a transpirar muito pelo rosto, cabeça, axilas, pés e mãos. Em alguns casos, é possível até perceber uma mudança de temperatura. Devido à produção de suor em excesso, a pessoa também pode perceber alguns odores fora do comum. O tratamento inicial mais indicado para este problema é o antitranspirante. Caso o problema persista, eu recomendo procurar o seu dermatologista para tratamento com medicamentos para a regulação hormonal. Em casos extremos, é necessário uma cirurgia para a desativação das glândulas sudoríparas. No caso do tratamento com antitranspirante, eu indico o Odaban. Ele é líder mundial no combate à transpiração excessiva, sudorese ou hiperhidrose focal. E pode ser aplicado não só em adultos, mas também em crianças. Estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do representante oficial da marca no Brasil e o WhatsApp. Caso você queira comprar ou tirar alguma dúvida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha uma criança que sofre com esse problema, não deixe de procurar tratamento. Espero ter ajudado com esse vídeo e muito obrigada por ter assistido até aqui.